O querido primaz Com carinho aqui estou Para agradecer Pelo que faz em minha vida Neste teu santuário Junto aos meus irmãos Com sorriso no rosto É a nossa união Que alegria no meu coração É muita emoção Mostra seu nome Para o mundo inteiro O verdadeiro amor Milagres extraordinários Já curou milhões e milhões Ele é onipotente Filho de Deus Vamos ajudar Nosso primaz Vamos unir com o primaz Ele precisou de nós Para levar a humanidade Para o céu iremos morar E com a nossa Santa avó rosa A nossa Mãe Virgem Maria E nosso Deus E nosso Deus De amor O querido primaz Com carinho aqui estou Para agradecer Pelo que faz em minha vida Pelo que faz em minha vida Neste teu santuário Junto aos meus irmãos Com sorriso no rosto É a nossa união Que alegria no meu coração É muita emoção Mostra seu nome Para o mundo inteiro O verdadeiro amor Milagres extraordinários Já curou milhões e milhões Ele é onipotente Filho de Deus Vamos ajudar Nosso primaz Vamos unir com o primaz Ele precisa de nós Para levar a humanidade Para o céu iremos morar E com a nossa Santa avó rosa A nossa Mãe Virgem Maria E nosso Deus De amor A nossa Mãe Virgem Maria A nossa Mãe Virgem Maria A nossa Mãe Virgem Maria É a Mãe Virgem Maria A nossa Mãe Virgem Maria O que é isso?